Música Música Hallelujah Música 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 Deus te abençoe. 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 Deus, que amas a floresta Deus, que amas a floresta Cadê a amada para o Deus Deus, que amas a floresta Cadê a amada para o Deus Pássaro, Lord! Aleluia! Pássaro, Lord! Aleluia! Deus, que amas a floresta Cadê a amada para o Deus 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí